Trazido pelo Tenente Fábio da França e sobre a gestão dele, do projeto, nós do SICOM implementamos protocolos diferenciados para o atendimento. Para que a rede de proteção tenha uma efetividade maior, desde o momento em que a solicitante vai entrar em contato com as autoridades públicas, no caso, através do 190, e facilitar também essa chamada. Porque muitas vezes a mulher não pode falar, ela está em uma situação em que ela só consegue fazer a digitação dos números e a gente também planejou o protocolo para que ela conseguisse ser atendida mesmo quando ela não consegue falar a telefone. Protocolo, inclusive, sugerido pelo Tenente Fábio da França. Então, eu, enquanto coordenadora do SICOM, me sinto muito feliz em estar participando de um projeto que visa proteger um ente da sociedade que tem tanta importância. Porque é o ente gestor que gesta a sociedade. Então, tudo vem da mulher. Por mais que, historicamente, nós não tenhamos tido dentro da sociedade um papel relevante, mas somos as originadoras da sociedade. E a gente precisa muito ser reconhecida como tá. Muito obrigada.